O primeiro parto em gestante com morte encefálica foi o tema da coletiva de imprensa. Uma mulher de 20 anos, grávida de aproximadamente 22 semanas, deu entrada no Hospital de Urgências de Segipe, governador João Alves Filho, Uzi, no dia 17 de abril, com uma grave lesão no crânio provocada por arma de fogo. Mesmo com todo o trabalho da equipe médica, no dia 22 de abril, ela não resistiu e veio a óbito por morte encefálica. Após a constatação, começou o processo para salvar a vida do bebê, que ficou no ventre da mãe por três semanas. É um caso inédito aqui no estado e existem poucos no mundo com essa característica. Uma jovem de 20 anos, gestante, dá entrada por um ferimento de arma de fogo. Naquele primeiro momento, admitida aqui no Hospital de Urgências de Segipe, a preocupação era em salvar a vida dela. O que, infelizmente, não foi possível. E a partir do segundo dia, já abriram o protocolo para morte encefálica. Os demais sistemas funcionando bem, no entanto, não havia mais fluxo cerebral, o que configura a morte encefálica. E aí mudou toda a programação, onde os esforços voltaram para a criança que estava em seu ventre, no entanto, não estava madura o suficiente para ser resolvido com o parto. Foi um grande desafio para toda a equipe manter a gestação num corpo sem vida. Mas foi possível manter a estabilidade do corpo por semanas, para que o feto tivesse mais tempo de maturação, ou seja, desenvolvimento. Todos os cuidados foram feitos inicialmente para cuidar da mãe, mas dois dias após a admissão, nós detectamos que não havia viabilidade cerebral e constatamos a morte encefálica. A partir daí, um novo desafio surgiu, que seria manter a criança viva e quanto mais tempo ela passasse dentro do útero da mãe, mais seguro seria o parto. Além de ser um caso raro, foi possível a preservação de órgãos. Resultado do trabalho da equipe médica do hospital, os órgãos foram destinados aos estados de Sergipe, Pernambuco e Ceará. E no mesmo ato, foi realizada a captação de órgãos para serem encaminhados para aqueles pacientes que estão na fila. Está aí o ineditismo do caso, está aí a comprovação e todo o esforço da saúde pública estadual aqui em Sergipe na qualidade de fazer tudo isso acontecer, porque não é tarefa fácil. Agora, o desafio é cuidar e manter esse bebê estável e com saúde, pois ele precisa de vários nutrientes para se desenvolver. Com muito cuidado, a gente conseguiu fazer com que esse bebê agora, com mais de 500 gramas, possa vir a ter alguma viabilidade no Natal. Claro que agora é uma luta diária, tanto da nossa equipe, desse centro de prematuro lá na Maternidade Nacional de Lourdes, mas a gente espera dias melhores. Vamos lá!